Música Só este ano o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o da Câmara, Eduardo Cunha, já receberam comitivas de governadores e prefeitos em três ocasiões. Essa reunião acontece no exato momento em que o Congresso está se fortalecendo, aproximando a sua agenda da agenda das ruas, e tem como dever, mais do que compromisso, dever buscar o equilíbrio federativo. Existe uma crise econômica no país, existe uma crise dentro dos estados, os governadores estão aí em situação muito difícil. Não há um mínimo de autonomia, ao contrário, cada vez mais atribuições e responsabilidades aos estados e também municípios sem a devida contrapartida financeira. Essa é uma agenda que interessa aos governadores, para que os estados tenham ampliado a sua capacidade de arrecadação e com isso recuperem a saúde fiscal. O tema é complexo e árido, mas tem mais a ver com o dia a dia dos cidadãos do que a gente costuma imaginar quando houve o nome de pacto federativo. Quando um recurso é repassado e a creche não é construída, é a criança que fica sem os primeiros passos na educação. Quando um recurso deixa de ser repassado para a saúde, um atendimento médico pode deixar de ser feito. Os municípios são responsáveis pela principal conta de sustentação da saúde pública no Brasil. Não dá. Curitiba, há 10 anos, a cidade gastava em torno de 30% com o sistema único de saúde. Hoje, são mais de 60%. Não importa o tamanho de cada cidade, os problemas são os mesmos, só mudam os protagonistas. Senadores e deputados anunciam a disposição de resolver o problema da repartição do bolo dos impostos e as responsabilidades por vários programas sociais e de investimentos. O que a revista em discussão apresenta no próximo número é um apanhado desse debate. Aqui é tudo Brasília, é tudo centralizado. A história do Brasil demonstra que o governo central foi concentrando cada vez mais recursos para aumentar também a dependência. Os conflitos não dizem respeito apenas às reclamações dos estados e dos municípios em relação à União. Será preciso resolver também as pendências entre os próprios estados e entre os estados e os municípios. Por exemplo, na guerra fiscal, aquela disputa por investimentos com a concessão de incentivos. O município cobra menos para atrair determinada atividade e aí a arrecadação diminui, no agregado todo mundo sai perdendo. Nós votamos a partilha dos impostos do comércio eletrônico e temos aí uma agenda positiva para definitivamente colocá-la a favor da federação. Já está no Congresso a medida provisória que cria dois fundos necessários à reforma do ICMS. O fundo de compensação que é para mitigar as perdas dos estados com a unificação das alíquotas e o fundo de desenvolvimento regional que vai fazer o papel dos incentivos. Se formos capazes de construir este fundo para substituir o instrumento do incentivo fiscal, nós vamos criar um grande entendimento e promover a maior mudança no sistema tributário nacional, que é a mudança do ICMS, que deixará de ser um imposto de origem, onde a maior parte da arrecadação fica com os estados produtores, para ser um imposto de destino, onde a maior parte da arrecadação ficará com os estados consumidores. Os recursos para os fundos virão da regularização de capitais que foram enviados ao exterior sem pagamento de imposto de renda. Tudo está caminhando no sentido de se construir um modelo que terá recursos, que terá mecanismo de equalização, mecanismo de investimento. Com o roteiro do pacto traçado pelo Senado e pela Câmara, espera-se que até o fim do ano as questões fundamentais tenham sido definidas. Queremos uma condição de, nesse momento em que a União não tem a condição de nos atender com os convênios que precisamos, abrir um espaço para que possamos encontrar outras alternativas. É preciso ter uma reforma da distribuição dos recursos, mas é fundamental que haja uma reorganização do Estado. Se não houver clareza sobre o futuro de repactuação do chamado Pacto Federativo, seja nas responsabilidades e na origem e destinação das receitas, nós vamos ter um sistema que vai entrar em colapso. Não haverá crescimento no país sem desenvolvimento econômico local. Por isso, essas medidas são extremamente importantes e elas ultrapassam todos os limites e até as barreiras partidárias. Legenda Adriana Zanotto